Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio de Porsche Consulting Conecta. Hoje temos a felicidade e a honra de falar aqui com a Manuela Márquez da Biolab. Quem não conhece Biolab, tudo bem, mas Biolab é uma empresa do setor farmacêutico, um líder aqui no mercado Brasil que está crescendo muito. E hoje podemos falar com a Manuela, que é o superintendente administrativa que cuida de várias áreas. E claramente Biolab também é uma empresa familiar. E vamos conversar com ela quais são as vantagens, mas também os desafios de uma empresa familiar. Vamos lá. Bom, tudo bem? Então, vamos pra cá. Agora estamos aqui na sala da Biolab e a gente vai conversar agora com a Manuela Márquez. Obrigado pelo seu tempo para conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito interessante para a gente bater um papo aqui hoje. Maravilha. Manuela, você sabe que a empresa Porsche também é uma empresa familiar. E nós da Porsche Consulting temos também sempre um grande prazer em trabalhar com empresas familiares. E vocês também, com essa linda história, vocês são uma empresa familiar. Você pode contar um pouquinho sobre essa linda história de vocês? Posso sim. Eu acho que a nossa história começa com meu avô, João Marques. Ele foi o primeiro da família a entrar no segmento farmacêutico como propagandista médico. E aí, ao longo da vida, pode adquirir um pequeno laboratório chamado Laboratório Prata, que foi evoluindo e se transformou em outros laboratórios, com outros produtos. E a segunda geração da família, hoje, já é responsável por alguns dos maiores laboratórios farmacêuticos nacionais no Brasil. Agora, falando um pouquinho mais especificamente da Biolab. A Biolab foi fundada em 97 e hoje, meu pai, Clayton, meu tio, Paulo e o doutor Dante são os três sócios muito ativos, muito ativos na operação da empresa. E, ao longo da nossa história, a família inteira sempre muito envolvida nos negócios. Acho que, falando um pouquinho do como a gente começou, a gente começou focado em produtos similares, iguais aos que já tinham no mercado, com uma pegada mais agressiva de preços. E a gente vem, aos poucos, transformando os nossos negócios, nesses 25 anos, focado para produtos inovadores. Então, a gente saiu de um portfólio de mitios para um portfólio de inovação. Então, ao longo desses anos, lançamos mais de 45 novos conceitos terapêuticos no mercado nacional farmacêutico. Perfeito. E hoje, na empresa, além dos sócios, a gente tem essa segunda geração familiar. Estou eu, hoje, na área de operações, cuidando de suprimentos e produção, controle de produção. Sim. Minha irmã é responsável, comunicação corporativa. Meu primo, na operação no Canadá. Somos, hoje, internacionais. Mas os outros membros da segunda geração das famílias, hoje, são muito envolvidos no conselho familiar do negócio. Então, a nossa estrutura, ela é bem acomodada para o que a gente tem. A família é muito envolvida e muito engajada nos negócios da empresa. Não, muito bom. Parabéns. Agora, já sabemos um fator de sucesso de vocês, essa coisa de família. Na Porsche foi um pouco diferente. Lá na família saiu da operação ativa, deixaram, isso, com executivos do mercado e só ficaram no conselho. Com vocês, é diferente. Eu posso imaginar se isso, claramente, de um lado, tem vantagens, mas, claramente, tem bastante desafios. Como que está o almoço de domingo de vocês? Vocês conseguem separar ou, claramente, a família sempre fala sobre a empresa? Pois é. Eu acho que isso é um desafio que todas as empresas familiares acabam passando. Eu acho que são poucas as famílias que cuidam de negócios que conseguem simplesmente separar os negócios da parte pessoal. A gente brinca que não tem um almoço de domingo que um assunto de trabalho acaba não entrando na pauta da conversa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta controlar um pouquinho. Tem pessoas que também não estão tão envolvidas no negócio e que querem conversar sobre amenidades, que eu acho que faz parte da vida de todo mundo. Sim. Não, maravilha. Acho que é muito bom eu assistir também como vocês preparam também a próxima geração. E a próxima também já está no caminho, sem dúvida. E você falou sobre o ponto de inovação. Acho que o Biolab se destacou e está se destacando por causa da inovação de produtos e serviços. Mas não só um produto e serviço, mas também em termos de processos. Com certeza. Então vocês também, junto com a gente, estamos muito felizes por isso, olhar um pouquinho mais sobre a eficiência e produtividade de todos os processos da empresa. Como foi esse início e quem deu esse primeiro passo para falar, temos que fazer isso para ficar e manter-se competitivo. Legal. Acho que a parte da inovação veio muito puxada pelo doutor Dante. Hoje é nosso sócio responsável por toda a parte técnica científica da empresa e a parte de inovação também. O drive de produtos inovadores veio muito trazido por ele pela proximidade que ele tinha das universidades brasileiras, dos institutos de pesquisa. Então eu posso trazer vários casos depois sobre a parceria com instituições de conhecimento. Um dos nossos principais produtos saiu de fruto de uma parceria dessa. Foi junto com a USP? Foi junto com a USP. Eu acho que esse é um dos nossos grandes cases de sucesso, mas não só pela parceria da instituição de pesquisa com a nossa empresa, mas com um olhar muito para a necessidade do mercado e a necessidade do consumidor. Eu estou falando do produto que é o nosso antiemético para náuseas e vômitos e ele veio muito dessa característica. Quando a pessoa está passando mal, ela não consegue muitas vezes ingerir um líquido, ela acaba passando mal novamente ou na hora de ser internada tem que ficar com soro na veia, que é muito desconfortável e até para uma criança quando ela está passando mal acaba dando muita sonolência. Então a gente foi atrás de buscar a molécula adequada com uma plataforma tecnológica diferenciada que pudesse evitar deixar uma pessoa dentro de uma infusão num pronto-socorro ou até sonolenta dentro de casa. Eu acho que essa foi a grande chave do sucesso em parceria com a USP. Foi achar essa patente do Vonal que trouxe, atendeu uma necessidade de mercado, atendeu uma dor do consumidor paciente e acabou entrando no gosto das pessoas, no hábito prescritivo dos médicos e hoje é top of mind da categoria. Eu acho que é legal falar assim, essa estrutura de parceria e inovação, ela é tão boa para a gente quanto para a USP, porque mais de 90% dos royalties que a USP recebe vem da patente do Vonal. Maravilha. Acho que é bom para ouvir também que se a gente fala sobre farmacêutica, as pessoas acham que é uma indústria bem antiga, muito com químico, medicina, mas agora você falou que inovações e tecnologia hoje em dia são super importantes para se manter competitivo, então é um mercado que poderia ser muito atraente para jovens, até a parceria com a USP, acho que vocês sempre buscam talentos com bastante conhecimento, mas o que você diria para pessoas que estão em busca de emprego? Legal. Olha, farmacêutica é interessante e compete com tecnologia, com startups, tem muita coisa entrando para fazer aqui. Vamos lá, eu acho que as farmacêuticas elas têm essa carga de serem indústrias muito tradicionais, mas ao mesmo tempo a gente está muito ligado à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Falando das últimas tendências de mercado, nanotecnologia, robótica, impressão 3D, tem muita coisa que a gente ainda consegue explorar pouco no Brasil, até pela dificuldade de acesso a algumas plataformas tecnológicas e a questão regulatória dos vários estudos e os anos de desenvolvimento, mas para uma pessoa que busca um segmento no sentido de inovação, mas ao mesmo tempo tradicional em valores, a indústria farmacêutica é o lugar para se estar. Eu falo é uma indústria muito apaixonante, ela move com a saúde das pessoas. Eu acho que tem um estigma também falando disso, que a indústria farmacêutica é a indústria da doença e não é a verdade para a gente, é a indústria da saúde. E isso está muito ligado a trazer bem-estar, qualidade de vida para a população, longevidade e a inovação ela está muito ligada a isso. Muitas vezes não há inovação incremental num produto, numa radical e eu acho que é isso que nós aqui da Biolab estamos explorando para frente. Então, para quem está querendo entrar nesse mercado, que venha com muita vontade de inovar e buscar o balanço entre a tradição e a qualidade com a inovação que as tecnologias novas nos permitem trazer. Não, sem dúvida, Manuela. Eu acho também, hoje em dia, todos os startups estão em busca de um propósito. E a gente sabe, às vezes, é difícil, eu quero salvar o mundo. Mas farmacêutica, como você falou, de verdade, na raiz, já tem esse propósito para salvar as doenças e achar uma solução para melhorar a vida de todos. Então, por isso, acho que no lado de propósito vocês estão na liderança. E, de outro lado, como você falou, nós temos as pesquisas para os cientistas, nós temos a produção e talvez esse vai, talvez, também seja um tema que nós vamos tratar de indústria 4.0, fábrica inteligente, cada vez digitalizar mais. Acho que, por isso, é um ambiente absolutamente atraente para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Com certeza. Com certeza. Acho que nessa parte, até, de indústria 4.0, é um dos desafios que a gente tem como evolução da indústria. Por termos processos, entre aspas, tradicionais, a gente vem evoluindo muito na estrutura das nossas máquinas, eficiência de produção. E, hoje, para você deixar uma indústria farmacêutica ligada no 4.0, é um investimento grande para cada uma das farmacêuticas nacionais. A gente vem buscando esse caminho. Mas é uma tendência que eu posso falar para o Brasil já quase se tornando realidade e, fora do Brasil, plena realidade. Sim. Então, acho que vale esse esforço da nossa indústria de buscar esses caminhos da digitalização mais para frente e tentar trazer essa juventude também focada, os engenheiros, muitas vezes profissionais de tecnologia da informação, profissionais voltados para a inovação e até multidisciplinares para trazer esses projetos para virarem realidade dentro das nossas empresas. Muito bom. Muito bom para ouvir que existem essas possibilidades. E um outro ponto que é cada vez mais importante para as empresas também, a diversidade. Sim. Não estou falando só homem e mulher, mas eu admito que nós mesmos na Porsche nós queremos muito apoiar as mulheres a entrar no nosso negócio, seja automotivo, produção ou na consultoria. E nós queremos cada vez mais promover também mulheres na liderança. Sim. E você mesmo, você e a sua irmã, vocês são exemplares, exemplos muito bons que isso é possível até combinar trabalho com família. Com certeza. E eu já vi aqui na Biolab, vocês têm bastante mulheres ativas. Sim. Vocês fazem uma coisa especial para apoiar isso, para ter mais, ou motivar mais as meninas para entrar e crescer dentro da organização? Eu acho que a nossa abordagem desse tema, Rudiger, ela é muito voltada para pessoas como pessoas, independente de quem elas sejam, crenças, valores, que se os valores estiverem ligados com os valores da empresa e os resultados forem aparecendo, é o que importa para a gente. Mas falando especificamente de mulheres na liderança. Hoje eu estou numa posição de liderança, a minha irmã também em outra posição de liderança e temos outras diretoras mulheres. Ótimo. Então quando os valores e os resultados e as competências estão muito alinhadas, o que importa é mostrar o resultado. Eu acho que é assim que a gente evolui na tratativa desse tema. Muito bom. Acho que agora você até fez um bom círculo, nós iniciamos com o familiar e valores. Acho que no final das contas, o sucesso de uma empresa depende muito dos valores e nossas empresas, Porsche e Biolab, nós temos muito em comum que um pilar é família. Você trata os funcionários, as pessoas, como se fosse uma família mesmo. Acho que isso é um grande diferencial. Mas o que você está vendo nos próximos 5 ou 10 anos como desafio, talvez para vocês mesmo, no mercado do Brasil? Ou talvez um pouco maior para a farmacêutica nos próximos anos e na próxima década? Acho que além do desafio da digitalização, que eu falei já um pouquinho, a gente tem algumas outras questões que fazem parte de qualquer indústria. Então essa questão da inovação constante, atualização com as tendências de mercado, entender aonde o futuro da humanidade está indo e como a gente pode contribuir para isso. Mas tem um outro lado que é um pouquinho do que eu também já falei, que é a aproximação do consumidor no sentido de mostrar para o nosso consumidor paciente que nós estamos lá para ajudá-lo a ter melhor qualidade de vida e longevidade. Eu acho que um dos grandes desafios da indústria farmacêutica como um todo é se aproximar desse consumidor porque a gente hoje está muito ligado ao profissional de saúde. O profissional de saúde entende o nosso papel. Sim. Mas quando a gente fala do consumidor, a gente ainda tem muito a evoluir no sentido de qualidade de vida, de aderência ao tratamento, da população ver o valor embutido no que os nossos produtos, no que a nossa indústria pode oferecer no sentido de longevidade e qualidade de vida. Sim. Além de tudo isso, nós já com nossa parceria entendemos também um pouco mais sobre a complexidade de liberar um novo produto. Pois é. Eu até diria que é mais complexo de liberar um novo avião da Embraer, que também precisa de muitas aprovações e testes. Então, é uma área muito interessante. Quem se interessa por isso é a complexidade infinita. Então, para pessoas que gostam de desafios, aqui é o lugar certo. Esse é um belo desafio. E aí entra um pouquinho no que a gente falou dos nossos projetos, né, Rodrigo? Primeiro que a gente vem trabalhando junto com a Porsche. A gente sempre trabalhou muito eficiência na parte industrial, na produção. E a parte da qualidade, da liberação dos nossos produtos, dos nossos insumos, ela cresceu sempre muito de forma orgânica. E a gente entende que a necessidade do nosso mercado, o que a gente está vivendo hoje, exige práticas mais ágeis. Sim. Foi aí que a gente foi procurar vocês. Então, assim, poucas pessoas entendem a complexidade que é a liberação de um produto, que nem você falou. A Anvisa tem normas rigorosíssimas para a gente poder deixar um produto no mercado. Então, desde o controle da chegada do insumo até a liberação do produto final, muitas vezes a gente demora mais de mês para liberar um produto. Sim. Então, com a Porsche a gente vem conseguindo quebrar algumas barreiras e evoluir nesses processos para que a gente tenha realmente um time to market muito mais rápido do nosso produto, desde que ele entra na fábrica até chegar na mão do consumidor. Não. Mais uma vez, Manuela, muito obrigado pelo seu tempo. Agora, eu acho que tenho certeza que nós conseguimos mostrar como atraente também esse mercado farmacêutico e quantos desafios está aqui e ainda vários desafios para resolver. Então, para quem está interessado, esse é um bom mercado. Manuela, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. Parabéns pelo sucesso da empresa. Tudo de bom para você e para a próxima geração da Biolab. Muito obrigada, gente.